Olá, Charles Insfran, contador, tudo bem? Está chegando agora? Se inscreva no canal, dê o seu like. E hoje eu quero conversar com você que é motorista de aplicativo Uber. Qual a vantagem tributária em ser MEI ou pessoa física? Vem comigo até o final deste vídeo. Vamos lá. A pessoa física, ela recolhe o imposto na alíquota de 7,5 a 27,5 pela tabela do imposto de renda mensal. Tem a redução de 40%, você tem as opções completas, simplificadas, com deduções. Então, eu não vou aprofundar nisso. Tem um vídeo, inclusive, falando só da pessoa física, ok? Quero falar um pouquinho sobre o MEI, que é a pessoa jurídica. O MEI, você recolhe um DAS, que é um documento de arrecadação simplificado de todos os tributos. Vai variar aí de 50,90 a 55,90, ok? Mensal. Agora, o exemplo que eu quero dar hoje são dos motoristas de aplicativo e Uber, em que não trabalha ainda 100% na atividade. Tem uma atividade registrada, uma atividade em CLT. Por exemplo, trabalha meio período como Uber, meio período como empregado registrado, ok? Então, a atenção que você deve ter é com a colisão de interesses entre as duas pessoas. Você é uma pessoa física, seletista, e uma pessoa jurídica no MEI. Digamos que você tenha as duas. Então, você tem que cuidar dessa colisão fiscal, tributária e de benefícios. Por exemplo, digamos que você é demitido sem justa causa da tua atividade seletista, da tua atividade de registro em carteira. Você vai receber todos os benefícios, inclusive um formulário de seguro-desemprego. Só que, quando você der entrada nesse formulário, ele vai dar a colisão com o MEI, com o microempreendedor individual. Ou seja, vai até a fiscalização, vai entender isso como fraude. Então, aconselho que você nem faça isso, tá? E se atente a isso. Quero garantir meu benefício na pessoa física e não vou fazer o MEI, tá? Então, recolhe os tributos na pessoa física e aí você não tem essa colisão. De interesse, digamos assim. Aí você fala, ah, não, mas vou recolher mais imposto na pessoa física. Pode ser que sim. Mas aí você também está tendo o cuidado de ter essa vantagem, numa demissão sem justa causa, de ter o benefício do seguro-desemprego assegurado, tá? Porque se você tiver o MEI, isso vai dar colisão e você não vai receber o seguro-desemprego, ok? Então, a dica de hoje desse vídeo é essa. Para que você cuide as duas pessoas, física e jurídica, para você que trabalha com essas duas atividades simultâneas, né? Trabalha com física e com jurídica, ok? Tributariamente, se você olhar somente tributariamente, claro que o MEI é mais vantajoso em questão de tributos. Mas lembrando, como eu falei, não é só a questão do desembolso. Tem outros quesitos que você precisa verificar que é questão de benefício, ok? Gostou desse vídeo? Dê o seu like, se inscreva no canal, deixe seus comentários. Precisando de ajuda, entre em contato comigo, eu te ajudarei. Um grande abraço e até os próximos vídeos. Sucesso!